Meninas, o chefe mandou mensagem dizendo que é pra gente ir pra casa dos meninos do BTS, que já tá lá as nossas coisas pra nós ir morar com eles. Nossa, que rápido, mas tá. Vamos então. Ah, oi meninas, sejam bem-vindas à casa dos Blankton Boys. Podem entrar. Muito obrigada, Nanjoon. Onde é que é o meu quarto? Pode ficar tranquila que eu vou chamar o Yonggi pra te mostrar o quarto. Ô Yonggi! O que foi? Que eu tava dormindo? Cala a boca e vai mostrar o quarto pra Soyon e pras outras meninas, por favor. E seja educado. Uma vez na sua vida, Yonggi. Aff, tá bom. Venham, meninas. E aqui está o seu quarto, Soyon. Obrigada, Suga. E aí 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 E aí